Olá, eu me importo com você. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? Saiu de casa? Usou a máscara? Cuide de você e de quem está perto de você. Lembre-se, estamos sem os computadores da aba. Nossos encontros estão sendo diferentes pelo YouTube. Continuamos com a Carta da Terra. A Carta da Terra, lançada em 2000, declara 16 princípios éticos para a construção de uma sociedade global no século XXI, que seja justa, sustentável, pacífica. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente elaborou esta edição para conhecermos a Carta da Terra, mas principalmente para fazermos uso dos seus princípios no dia a dia. Cada um de nós compartilha a responsabilidade pelo presente e pelo futuro. O bem-estar da família humana e de todos os seres vivos. Somos parte deste grande universo. O nosso planeta é cheio de vida, com muitas plantas, animais, pessoas. Dependemos uns dos outros para garantir nossa sobrevivência no planeta. O bem-estar da humanidade depende da preservação de plantas, animais, solos férteis, águas puras, ar limpo. Mas o meio ambiente, com seus recursos finitos, é uma preocupação. Infelizmente, fazemos mau uso da água, da terra, do ar. Maltratamos os animais, as plantas, as pessoas. O que podemos fazer? Pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas. Cuidar da diversidade da vida, cuidar da terra e uns dos outros. Vamos continuar ouvindo o planeta Terra? Vamos conhecer novos princípios da Carta da Terra? Quarto princípio. Manter limpo o lugar em que vivemos. Jogar o lixo no lixo. Manter as coisas em ordem. Separar o lixo seco do orgânico. Adotar a ideia. Reutilizar, reduzir, reciclar. Economizar água. Todos têm direito aos recursos naturais. Quinto princípio. Aprender mais sobre o lugar em que vivemos. Sobre os seres vivos que fazem parte do bairro, da cidade e dos que vivem em outros lugares do planeta também. Conhecer e valorizar o lugar onde vivemos. E compartilhar com os demais moradores o que sabemos sobre o lugar onde vivemos. Sexto princípio. As pessoas terem o que necessitam para viver. Procure desejar somente o que realmente precisam. Aprenda a compartilhar o que têm. Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. As crianças devem ter acesso à escola. As pessoas que mais necessitam podemos ajudar mais. Vamos fazer pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas? A escolha é nossa. Cuidar da terra, uns dos outros, da diversidade da vida. Temos desafios ambientais. Se ajudarmos e respeitarmos uns aos outros, viveremos com mais alegria. Vamos construir um mundo melhor para vivermos? Pense. O que eu quero transformar? O que eu vou fazer? Qual será o pequeno esforço que farei hoje para transformar as coisas ruins em coisas boas? Pense. Utilize a quarentena para ser sustentável. Atitude positiva hoje. Pense no hoje e no amanhã. Lembre-se, 2020 entrará para a história, como o ano da pandemia do Covid-19. Um evento desses afeta a vida de todos nós. Ficando em casa, estamos cuidando dos cientistas também. Dando tempo para que eles pesquisem, investiguem o coronavírus. E encontrem uma vacina. Lave as mãos. Fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Até que tudo passe. www.youtube.com Barra Portal Aba Digital Peça aos seus pais para seguirem o Instagram da Aba e para se inscrever no canal do YouTube Portal Aba Digital Até mais.